Ei, por favor, faz raiva, eu não quero te ver Não me atende, não responde Quando eu for procurar você, você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que te odiar, tem que te informar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que te odiar, tem que te informar Me faz mal pelo menos uma vez Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude Deixa baixinho, deixa baixinho Segura Vocês entenderam a letra dessa música, não é? Você que terminou o relacionamento Se você encontrar o seu ex aqui nessa festa Faça o seguinte pra você provocar E ser um ex-raiz Um ex de verdade Beija outra pessoa lentamente Gostosamente Pra você ver a reação dele Vai ver se ele não volta Não tem outro mundo que aguente Ver a nossa ex beijando outra pessoa De um jeito carinhoso Deixa o cabra deslizar a mão todinha no corpo Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer De novo E pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E, uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto